Música Música Viva a cultura popular Viva o boi de Parintins Viva o focoado brasileiro Caprichoso é raiz É boi bomba o ano inteiro Viva a cultura popular Quem vê o boi assim fazendo evolução Não tem ideia de como São feitos os movimentos Que dão vida ao boi caprichoso Música Conhecido como Tripa do boi há 22 anos Marcos Azevedo ressalta Que não é nada fácil conduzir o boi de pano Tem que pegar uma experiência Imediatamente para poder conduzir Porque você é limitado Na sua visão embaixo dele Você tem apenas um Pequeno furo no boi Que você tem todo esse trajeto De ver todo o ângulo Que eu posso até mostrar para ti Que esse ângulo aqui Onde tem toda a visão de um tripa É isso aqui Então você Todo mundo pensa que o boi está olhando Está vendo? Não É eu que estou olhando Para ver este público Que nós temos aqui no boi Está legal? E é um desafio muito grande Ser tripa do boi Não é fácil não De acordo com Marquinho O boi de estrela na testa Pesa em torno de 15 kg Que compõe esponja, isopor Fibra de vidro E veludo irlandês Além da estrela na testa O criador do bumbá Guarda segredos Que não podem ser revelados Me empobrar o brasileiro É o precioso é raiz E me empurrar o mar inteiro Viva a cultura popular E aí